O prefeito Eduardo Paes, juntamente com a secretária municipal de educação Cláudia Costinho e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Jorge Pisciani, inaugurou nesta terça-feira, dia 21 de julho, a creche professor Rogério Pedro Batista, no bairro de Acari, na zona norte do Rio, uma das áreas com pior índice de desenvolvimento humano do Estado. A creche já está dentro do novo modelo de educação para a primeira infância implantada pela prefeitura e possui uma sala de atendimento à saúde das crianças. É pela educação que você pode ascender socialmente, é por uma educação igualitária, uma educação de qualidade a todos, não só aos filhos das famílias que, por ter maior poder aquisitivo, podem pagar os melhores colégios, o que também é justo, suas famílias podem que paguem, mas o filho do trabalhador e da trabalhadora comum tem que ter condições de concorrer depois no mercado de trabalho em igualdade de condições. Isso começa na creche. O prefeito Eduardo Paes aproveitou a presença do presidente da LERJ para agradecer a parceria de Jorge Pisciani na busca pelo crescimento e melhora da qualidade de vida da cidade. O deputado Pisciani, como presidente da Assembleia, tem dado todo o respaldo à nossa cidade, tem apoiado as coisas aqui na nossa cidade, tem sido um parceiro político importante, e eu quero fazer esse agradecimento para dizer para ele que é uma honra a gente poder vir fazer uma inauguração na área que o Pisciani não para de, no bom sentido, não para de perturbar a minha paciência para trazer benefícios aqui, que é a zona norte da cidade. A secretária municipal de educação, Cláudia Costin, anunciou que a partir do próximo semestre serão inauguradas duas novas creches por semana. Ela explicou que o novo método de ensino irá intensificar o diálogo entre professores e pais, além de dar atenção especial à saúde da criança. Essas crianças vão ter uma educação melhor no primeiro ano, quando entrarem para o ensino fundamental, porque elas vieram se preparando desde pequenos. E os pais, e sobretudo as mães, sabem disso. Então, as mães que participaram do sorteio, as mães que tiveram vagas, e as mães que ainda não conseguiram, mas vão conseguir, porque o meu prefeito disse que nós vamos inaugurar duas creches por semana no segundo semestre. Ele não quer mais saber de criança que precisa de creche fora de creche. Inclusive, autorizou a nomeação de 431 agentes auxiliares de creche no semestre que está se encerrando. A creche professor Rogério Pedro Batista irá atender 100 crianças de 2 a 4 anos. Com a nova unidade, mais de 30 mil crianças serão atendidas nas creches municipais. A prefeitura pretende dobrar a oferta de vagas no Rio até o fim do governo. A prefeitura pretende dobrar a do governo.